Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do estado do tempo das próximas 24 horas no território nacional, num dia em que o país está sob uma ofensa de vento de leste por vezes de nordeste, fraco a moderado. Portanto, a temperatura máxima registrada hoje em Maputo foi de 30,2 graus, Té de 30,4 graus, estas foram as cidades mais quentes, 28,8 em Ximui, 28,4 em Kiliman, e Xinga foi a cidade menos quente que registrou uma máxima de 23,3 graus Celsius. Para amanhã, devido ao fluxo quadrante norte, espera-se uma ligeira subida de temperatura em Maputo, assim como em Seixai e Tete, as temperaturas rondarão perto dos 33 graus Celsius, 30 graus estaremos em Ximui, assim como em Kiliman, e Xinga será a cidade menos quente que restará uma máxima de 24 graus Celsius e uma mínima de 14 graus. Para algumas cidades africanas aqui representadas, teremos chuvas fracas na cidade do Cabo, 15 graus de máxima, mínima de 9 graus, bom tempo em Joansburgo, Nelsprite e Luanda. Para algumas cidades fora da África aqui representadas, teremos bom tempo em Lisboa, 34 graus de máxima, 24 para Paris, 26 graus de máxima para São Paulo e Nanjing, teremos períodos de chuva, 32 graus de máxima, mínima de 24 graus Celsius. Esta foi a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Muito obrigada pela atenção dispensada. Bom final de semana a todos.